Salve, salve galerinha do vídeo, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, então hoje eu quero explicar para vocês, tem muita gente que pergunta isso, como tirar os KM da moto? Ah, diz, ah, eu tenho a 160, mas não tenho cabo na frente, todo mundo fala, ah, não é a roda de trás, é a roda de trás que marca, 160, Start, Titan, essas motos novas que é, como é que é, injeção eletrônica, tudo na roda de trás, para cá que eu tenho horário, tudo na roda de trás, então vai ser um videozinho assim, sem edição, só vai ser a intro e a tela de sinais, então vou mostrar aqui para vocês, é o seguinte, Estão vendo, essa peça que tem aqui, ela é assim, ela é conectada lá, vocês só vão precisar de pegar uma chave dessa, vir aqui assim e tirar bem certinho para não estragar, vocês vão tirar ela, só jogar ela aqui para o canto para ela não pegar aqui no motor da moto, nada para queimar, E é só vocês ligarem a moto, vocês vão perceber, tá ligado? Todo mundo fala, ah, porque é a roda de trás, não é a roda de trás, ó Vocês viram? Não conta os km da moto, para você que tem um pai que não deixa andar muito com a moto, começa a dar 10 km, 30 km, 50 km, 100 km, ou porque está olhando o tanto de km que vocês andam, Porque vocês pegam emprestado, gastam gasolina, vocês começam a fazer isso, porque ele nunca mais enxerga... Tchau, 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 tchau.